Olá, sexta-feira, 16 de agosto. Sejam bem-vindos ao programa Magstar de hoje. E vamos já aos destaques do programa. Hoje vai falar comigo Dona Eliane Félix, ela que é assistente social e vai esclarecer qual é o trabalho entre esse processo com o hospital. Vamos falar de beleza com a nossa Miss Alagoas, Rafaela Pinheiro, que vai falar da preparação para o Miss Brasil. Vamos falar também de música com Felipe Bento, que hoje completa mais um ano de vida e vai falar de todo o seu baide que vai rolar hoje à noite no Quinta de Maria. E para falar do seu DVD, ela que é do babado, Jéssica Ibanda também já está aqui nos estúdios da TV Ops com transmissão ao vivo pelo canal 10 da Ops TV que está no ar o seu programa das estrelas. Dona Eliane Félix, boa tarde, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com você esta tarde e é um prazer enorme. Prazer é todo nosso. Eu já queria começar falando dessa área aí, né, assistente social, que faz um trabalho bacana aqui no Hospital Regional de Arapiraca e eu queria saber como é esse lance de fazer essa humanização entre o hospital e o paciente. Na verdade, o Núcleo de Humanização do Hospital Regional, ele tem por objetivo organizar o ambiente hospitalar pautado no trabalhador e, consequentemente, no usuário. Então, a humanização é algo muito importante para o paciente que chega de forma mais fragilizada. A gente sabe que o adoecer, a hospitalização, é um dos momentos mais críticos e mais frágeis para cada um de nós. Então, cada profissional, ele tem que ter competências humanas para acolher de forma adequada esse paciente. Então, é exatamente isso que a gente está querendo buscar, implementar dentro da nossa instituição. Não é falar sobre como tratar o paciente, até porque isso já é algo que o profissional de saúde tem que ter. Já é uma obrigação. Uma obrigação, exatamente. E falar para você que a gente vai conseguir humanizar o outro é quase um pleonasmo para mim. Até porque a gente já somos humanos. É complicado, né? É complicado. E é como se a gente quisesse mudar o outro. Isso a gente não consegue. O outro só muda se realmente ele quiser. Então, assim, não é isso. A gente está fazendo uma melhora nos setores e para que isso chegue até o paciente. Que legal. Quando você chega lá, eu vejo, acompanhando os seus stories, que sempre existem celebrações. Tipo, vão cantores, vão grupos alegrar. Esse momento alegra, traz mais conforto para aquela pessoa que está precisando desse carinho? Com certeza. Esses projetos são todos criados dentro do núcleo de humanização exatamente para isso, né? Para dar uma mensagem de esperança para aquele paciente, para aquele enfermo. Dona Eliane, fala para a gente. Quando chega lá uma pessoa, que eu acho que já deve ter isso, e acontece não só aqui em Arapiraca, mas eu acho que em todo o Brasil, em todo mundo. Quando chega aquela pessoa que não tem condições nenhuma nem de comprar um remédio, como é feito? Já que existe também esse trabalho da assistência social, também cuidar daquelas pessoas que são menos favorecidas. Na verdade, o Hospital Regional aqui de Arapiraca também é uma instituição filantrópica. Então, assim, todo esse processo é todo feito com assistência. Temos hoje 13 assistentes sociais, são 24 horas, né? Não existe, tipo, final de semana não ter assistente social. Todos os finais de semana a gente tem esse trabalho. Então, assim, todas essas pessoas são assistidas, sim. Independente do pobre, do rico, existe, sim, um trabalho da parte social que assiste todos os interesses. Com certeza. Eu queria que você, como assistente social, e até por ter esse núcleo, né, que eu acho que está fazendo toda a diferença, deixasse aqui para a gente um conselho, uma palavra. Qual é o princípio? Por onde a gente tem que começar? Na verdade, eu vou deixar duas mensagens, né? A mensagem para os meus colegas é que sempre buscar esperança e trabalhar sempre com amor, né? E os pacientes, os usuários que nos procuram, podem ter a certeza que vamos sempre estar buscando nos dar o nosso melhor, né, para a melhora dele e que isso chegue até cada um deles. Eu participei de um evento, até a seu convite, até lá no hospital, que eu achei bacana, né? Acho que foi um seminário, foi um mini-seminário, onde foi abordado esses temas. Como é que vocês trabalham a perda do ente querido, do familiar que está lá? Existe também essa assistência para confortar aquele coração? Pronto, o núcleo também trouxe duas psicólogas, desculpa, para trabalhar também, de segunda a sexta. Essas psicólogas dão essa assistência, tanto o paciente como o familiar. Então, nessas ocasiões específicas, a gente trabalha com o psicólogo, diretamente com o familiar. É nessa parte que, voltando à tecla, que eu acho interessante, onde vão os cantores, aonde vão esses grupos. Falam de se extrair um sorriso. Mas vocês, como um todo, não só a assistência social, os médicos, as enfermeiras, a equipe, existe uma junção para que leve também, não só naquele momento, mas no dia a dia, para essas pessoas e pacientes? Existe exatamente isso, né? Exatamente essa busca de melhoras dos setores, levar a humanização para esses setores, para que as pessoas trabalhem no dia a dia, essa interação com o paciente. Então, é bem importante. Então, quer dizer que o trabalho não é só para o paciente que está lá. Então, é, enfim, no todo, para que o hospital trabalhe naquela harmonia. Exatamente, com certeza. Que legal. Eu queria que a dona Eliane deixasse aqui o seu recado de final para a galera. Queria lhe agradecer pela presença no meu programa e deixe aqui o seu recado para que ela tenha mais qualidade de vida. Eu que agradeço o dia de hoje. E, assim, o que a gente busca é que cada um de nós, não só estando no hospital, não só os profissionais de saúde, mas que cada um tenha esse amor e esse respeito ao nosso próximo. tire, saia um pouquinho da zona de conforto e olhe para cada um com mais amor. Com os olhos, né? Com os olhos de visão. Além disso, antes de encerrar, você também, fora o seu trabalho lá no hospital, já existe também grupos aí, você já foi presidente do Rotary Clube da Casa da Amizade, quer dizer, né? E até hoje faz parte do Rotary. Como é também estar fora da sua casa e se preocupar com o próximo? O que é que a gente também tem que fazer para poder ajudar? É, como assim? Não entendi. Fora do seu trabalho lá no hospital, você também participa do Rotary. Então, tem pessoas que querem ajudar e não sabem como. Então, deixa um conselho para essas pessoas que querem doar, às vezes não tem tempo, o que é que elas têm que fazer? Exatamente. Muitas pessoas já chegam para mim, às vezes, e falam, né? Liane, eu não sei como ajudar. Eu acho que eu tenho pouco para ajudar. E, na verdade, a gente tem muito, né? Como eu já te falei muitas vezes. Eu acho que a maior caridade que a gente tem é a palavra. Então, cada um de nós temos uma palavra de conforto para outro, né? A gente fez o seminário sobre o suicídio, que vai ter um novo seminário agora no mês de setembro, pelo fato do setembro amarelo. Então, a gente está buscando exatamente isso. Buscando que as pessoas parem e tenham a palavra para aquela pessoa. Então, muitas vezes, um conto comigo, eu estou com você, vale muito mais. É, eu assisti lá esse seminário que eu achei bacana. E, seguindo aí, o abraço é muito importante, né? Muito importante. Até porque a gente sabe que o alimento, ele supre a fome. A palavra, ele alimenta a alma. Isso. Então, é bem mais importante. É verdade. Então, eu queria lhe agradecer e dizer que sou seu fã, né? Ah, obrigada. Como sou fã do seu esposo, o doutor Wesley, também de Andrade. Um abraço para ele. Os canais da TV Ops, através do meu programa, vão estar sempre de portas abertas. Obrigada, eu que agradeço. Falei com Dona Eliane Félix, vou para o comercial. Daqui a pouco a gente vai falar de beleza com ela, que já está aqui, Rafaela Pinheiro, nossa Miss Alagoas 2019. Eu volto já, já. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129,00. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assim o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Fala galera, Carlos Machado passando aqui por Arapiraca. E eu como um bom carioca, fã de açaí. Olha o que eu encontrei aqui. Boa açaí. Só que aqui, o açaí é de verdade. É açaí purinho mesmo. Eu recomendo. E o que eu achei mais bacana, você pode se servir self-service com qualidade, produto pasteurizado. E eu, eu vou de granola com qualidade. Aqui em Arapiraca e também em Parnamirim. Boa açaí. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim, forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa. Escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. De volta ao seu programa das estrelas, com transmissão ao vivo pelo seu canal 10 da Ops TV, Pararapiraca, claro, e toda a região aí metropolitana do Agreste. Gente, vamos falar agora de beleza. Já está aqui do meu lado ela, Rafaela Pinheiro, que foi consagrada a nossa Miss Alagoas Oficial 2019, que ontem esteve em Maceió, no Aretuza Fashion Day. Uma dica aí que foi sucesso, foi aplaudida. Desejaram muito sucesso a nossa representante do nosso estado para o Miss Brasil. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigada, Bira. Boa tarde. Boa tarde, Alagoas Arapiraca. Ontem o evento foi lindo, a Aretuza Fashion Day. Ela trouxe moda de verdade para o nosso estado. O evento foi um sucesso lotado e eu fiquei muito feliz com a receptividade das pessoas. Todo mundo desejando boa sorte no Miss Brasil. Todo mundo torcendo. Energias positivas, né? Foi torcida positiva e assim, eu saí muito realizada do evento. Que bacana. Eu queria começar perguntando da sua trajetória nesse mundo Miss. Você já foi Miss Estudantil em 2009, né? Logo em 2010 você ganhou o Musa dos Municípios. Qual é a sua crescente desde o seu Miss Estudantil para o Miss Alagoas de hoje? Meu primeiro concurso eu tinha basicamente 15 anos, 16 anos. E assim, foi o primeiro passo. Então hoje, totalmente diferente. Eu tenho maturidade para lidar com várias coisas que acontecem no mundo, que muita gente acha que é glamour, que é só glamour. Mas tem muita responsabilidade, tem cansaço. Ontem fomos para o evento, chegamos 2 horas, 3 horas da manhã e tem que acordar e se arrumar e fazer make novamente e dar entrevista. E assim, é responder o carinho das pessoas também. Que é importante. Porque é importante. Porque eu estou representando todas essas mulheres. Tantas as meninas que participaram, mas todas as mulheres alagoanas eu tento representá-las. Então é importante também ter esse carinho. Então foi uma evolução. O primeiro concurso, o segundo concurso. Então hoje, realmente, eu me sinto preparada para ser Miss Alagoas. E estamos na preparação para levar esse título para o Miss Brasil representada e forte também. Como é que está a mudança na sua mente em ser formada em odontologia, estudante de jornalismo e agora Miss Alagoas? Como é que concilia tudo isso? Difícil. Acho que é a pergunta que as pessoas mais fazem. Rafa, como é que você consegue ser dentista, você fazer as matérias, você hoje ser Miss? Eu acho que tudo envolve amor. Então eu tento colocar amor em tudo que eu faço. Os meus pacientes, acho que são os mais companheiros. Eles ficaram super alegres quando eu ganhei. Ah, minha dentista agora é Miss Alagoas. E aí eu tento... Claro que tem que ter organização, tem uma assessoria que consegue organizar os horários. Mas até agora eu estou conseguindo conciliar tudo. Que bacana. Eu queria que você deixasse aqui registrado para o meu público de casa. O que é que você vai levar na sua bagagem para São Paulo, 16 de dezembro, na final do Miss Brasil, de emoção e de expectativa? A gente está vindo numa preparação, não só esteticamente, mas o que eu falo é de passar uma coisa... Passar cultura e passar uma coisa boa para todas essas pessoas que estão torcendo por mim. A gente está se preparando psicologicamente também, a oratória, vamos começar a aula de passarela. E principalmente levar uma mensagem para todas essas mulheres. O que eu tento levar para elas, o que eu falei também no concurso, é que as mulheres precisam se unir. Então eu quero representar e falar que uma mulher precisa levantar a outra. Se sentir honrada por estar sendo representada por outra. Exatamente. E hoje em dia existe uma competição muito grande entre as mulheres e a gente precisa quebrar isso. Então é o que eu tento levar, que a mulher precisa levantar a outra mulher. Que juntas a gente consegue ir muito mais longe do que sozinhas. Que bacana. Qual é o projeto social que a Miss Alagoas vai defender? Eu tenho um projeto que eu já faço, que são com as crianças carentes. As crianças que têm síndrome de Down, microcefalia, que têm autismo, que são pessoas que estão dentro do meu coração. Ontem eu vi uma criança com síndrome de Down e ela falou comigo. E assim, eu tenho muito amor por elas, mas eu também estou pensando na questão do sertão. A gente sabe que é muito difícil aqui o sertão alagoano. Então a gente estamos vendo qual a possibilidade de fazer os dois. Ou escolher um, ou também ajudar de diversas formas, porque é isso que a gente deve fazer também. Não ajudar só uma pequena parte da população. Isso é bacana, né? É gente da gente. Fala pra gente, deixa um recado pra essas meninas que tentaram junto com você, que não conseguiram, você conseguiu. Que elas não deixem de sonhar, porque o momento eu acho que pode acontecer. Sim, esse é o meu quarto concurso, mas nem todos eu ganhei. Teve um que eu fiquei em segundo lugar e mesmo assim eu não desisti. Eu acho que tem que ter perseverança. E se você acredita que é o seu sonho, você tem que continuar. Pé no chão, batalhar e ter esforço. Porque também nem tudo cai do céu. Então se você quer isso, batalhe, corra atrás e faça a sua parte que um dia acontece. Uma miss por ser loira é só um rosto bonito no mercado? Não, e é isso que as pessoas sempre falam e é o que eu tento passar pra elas. Ser miss por muito tempo ou ser bonita era associado com burrice, pra falar a verdade. E a gente tenta quebrar isso e a sociedade e as mulheres elas quebram, estão quebrando esse paradigma. Pra ser bonita, pra ser miss, você não precisa não ter estudo, não saber se impor. A mulher ela consegue e é isso que eu quero mostrar. Porque ela tem estudo, a mulher ela consegue se impor, ela consegue ser bonita, ser miss. E consegue fazer várias coisas, porque a mulher ela pode ser o que ela quiser. E é isso que eu sempre falo e sempre aperto nessa tecla. Você hoje tá representando, você é natural de Arapiraca, né, filha de uma família tradicional aqui. E hoje você tá representando o sonho de muitas meninas, né, que também disputaram com você naquele momento. Como foi pra você ver no final do concurso o resultado de sua satisfação e ver o choro de outras? Eu acho assim que a gente tem que lidar com todos os nãos e os sims. Eu não estava preparada apenas pra o sim, mas também estava preparada pro não, porque acontece. Então a gente tem que ver pelo lado positivo, o que eu levei daquele concurso pra minha vida? O que eu consegui aprender? Então é mais fácil você ver uma situação ruim, no caso não ter conseguido ganhar o concurso, mas pegar algo de bom, ou participar de outro. O que é que aquilo me ajudou? Pra que eu possa ser uma pessoa, isso, pra ser outra, pra ser uma pessoa melhor e pra conseguir ganhar o concurso. Então teve muitas meninas que ficaram em terceiro, em segundo, que agradeceram, que ficaram felizes com a minha vitória, que falaram que realmente eu mereci, porque eu me dediquei. E assim, eu fiquei muito feliz em ouvir isso delas. Então foram meninos que participaram comigo e que falaram só coisas boas e positivas. Então eu fiquei muito feliz. E assim, o que eu falo pra elas? O choro vem hoje, mas amanhã você pode estar sorrindo, pode estar em outro concurso. E pode ser que não era a hora. Então, a partir do dia 2 de agosto, o que mudou na vida da Rafaela Pinheiro, como eleita Miss Alagoas? Muita coisa. Acho que esses 15 dias, assim, foi correria, lojas, presenças, o carinho das pessoas, as pessoas pararem pra tirar foto, falar que tá tossendo. As redes sociais, assim, bombaram. Eu não consegui voltar pra academia ainda. Mas eu tô muito feliz. Só gratidão por todas as pessoas, por todas as mensagens. A família e amigos que estão me apoiando. A você, a agência, a Algeleia. Então todo mundo que tá me ajudando, tentando fazer aquela correria, ser uma coisa legal. Wesley, que faz o seu make-up. Sim, eu quero falar de todos também. E eu tenho uma equipe muito, assim, muito boa e com energias maravilhosas que me ajudam. Tem a Maria Oliveira, que cuida do meu cabelo. Tem o Wesley, que faz a minha maquiagem. O Will, que faz os meus cachos maravilhosos. Ana Henrique. Tem o Rafael Holanda, que cuida do meu corpo, da minha saúde. Temos agora uma novidade, né? Além da gente como coordenador, o Geleia como assessor. Agora a gente vai ter a Ana Vitória, que vai fazer toda a sua assessoria. A do Bruno Alves, que também é o nosso ministro de Alagoas. Vamos mandar um abraço pra ele também estar aí junto com você nessa disputa, né? Sim. Então, ou seja, a gente agora tá munido de um todo, né? É, e eu acho que tem que ter essa preparação pra chegar preparado, porque não é fácil. Os outros estados se preparam realmente pro concurso. A gente vê que no Nordeste não é tanto, mas o Sul vem muito forte. Mas a gente se prepara e promete chegar junto, né? Exatamente, é isso que a gente quer, chegar, se preparar, pra chegar batendo de frente. Pois é, então pra finalizar, essa participação linda da Rafaela Pinheiro, deixa aqui a tua palavra de gratidão pra gente finalizar esse bloco. Ah, eu quero agradecer a todo mundo. Quero mandar um beijo também pras meninas do consultório, a Elânia, a Magda, pra todos os meus pacientes. E agradecer ao carinho de todo mundo. Continue me apoiando, família, amigos, pessoas das redes sociais, as pessoas que me param pra tirar foto. Eu fico muito grata por todas as oportunidades que estão surgindo e pelo carinho. Obrigada, Bira. Obrigada, Gelé. Obrigada a toda a Magstar. Tá sendo lindo. E também ao seu Claudemon, da TV Ops, que foram os meus patrocinadores. Acho que foi o seu padrinho, né? Claudemon, que assim, é incrível. Abraço, seu Claudemon. Obrigado por sempre apoiar a cultura aqui na nossa cidade. Que apoiou bastante a nossa cultura e eu fico muito feliz. Então, eu estou entre família. Que bom. Seja sempre bem-vinda. Você está em casa, né? Você sabe que a TV Ops e o programa Magstar, você tem participação e colaboração em tudo. Gente, falamos com Rafaela Pinheiro, ela que é a nossa atual Miss Alagoas Oficial 2019, que vai estar em dezembro aí brigando como guerreira pra trazer essa faixa de Miss Brasil aqui pro nosso estado. Eu vou pro comercial. Daqui a pouco tem Felipe Bento falando aí do seu baide que vai pegar fogo e vai incendiar. O Quinta de Maria hoje eu volto já já. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, pra você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próxima ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com uma internet Wi-Fi, que permite o acesso à internet sem fio, para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra ótica, que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família, com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer, você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família, não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. De volta ao seu programa das estrelas, sempre com transmissão ao vivo, todas as sextas-feiras, aqui às 15h10, no canal 10 da OPCV, Parapiraca Claro e toda a região. O momento que eu mais gosto é falar de música, falar de cultura, música boa, música de qualidade. Meu amigo Felipe Bento, bem-vindo. Muito obrigado, Bira. Você já é sócio aqui do meu programa, saiba disso. Mas é sempre um prazer muito grande estar aqui. O programa é o Megistar, Bira Frank. Muito obrigado, vim pelo convite mais uma vez. E hoje a gente tem um cenário novo, uma parte, semana que vem tem a outra parte. E a gente vai falar do seu By Day, que vai ser hoje, já estou aqui com o CD na mão, né, Felipe Bento. Eu ia falar Silva, porque o Felipe Silva também é parceiro. E hoje vai ter o quê no Quinta de Maria? Fala pra gente. Então, hoje a gente está preparando uma festa incrível, né? É o nosso primeiro By Day. Felipe Bento, Willio Vaqueiro, mais convidados, né? Participações. Então vamos falar das participações, quem vai estar lá com você? Vamos sim. Vai estar o Matheus Pereira, Irã Silva, Guga Caymmi, Felipe Silva. São tantos cantores que estão fugindo da meta. A galera massa que vai se fazer presente. A galera de Arapirata aqui. A Jéssica Ibanda vai estar, que vai estar aqui daqui a pouco comigo. Foi convidada? Foi convidada, mas ela tem um evento fora hoje. A Jéssica está difícil, né? Enquanto ela não lançar esse DVD dela, ela não sossega. É uma história disso, mano. Ela é uma figura. Daqui a pouco ela está aqui com a gente ao vivo. Então vamos começar de música, que já estão me pedindo aqui. Felipe Bento, ao vivo. Bora fazer música? Bora de sucesso, vai. Você fica milu, e milu, e milu de rindo. E eu fico nu, fico nu, pá caído. Você fica milu, e milu, e milu de rindo. E eu fico nu, fico nu, pá caído. Música boa. Felipe Bento. Felipe, fala pra gente uma coisa. Você é músico, mas além de músico, existe alguma faculdade, já é formada, tem um nível superior, trabalha, tem outro projeto fora a música? Então, a gente sempre tem que ter alguma coisa por fora, né? Isso. E meu objetivo, na verdade, é concurso. Sou concurseiro, faço cursinho, traquei faculdade num objetivo de polícia mesmo, pra engrenar nessa função. Que legal. Mas a música é uma música que tá no coração da gente, que a gente não deixa de nenhum jeito, né? Que legal, você vai fazer muito sucesso por aí. Fala pra gente o conteúdo do seu CD, o que é que a gente encontra nele, se tem alguma faixa autoral, se é um CD de verão, qual é a pegada. Então, esse CD, ele foi preparado pra o São João. Dá uma amostrada aqui, gente. É um repertório voltado pra festa junina. Aê, Felipe Bento. E, enfim, tem várias músicas novas. Com certeza, quem adquirir ele vai gostar bastante. O que é que tem que ser feito pra baixar, nas plataformas digitais, é, tipo, você tá presenteando, dando, hoje quem for lá no Quinta de Maria, também vai ganhar um CD do Felipe Bento. Isso, vai ganhar sim. Assim como eu lhe presenteei, quem estiver lá prestigiando o evento vai receber também o CD. Vai receber também do seu. Mas pode baixar, vai lá no suamusica.com, vai tá lá, é, repertório absoluto, né, é o nosso lema, é o nosso tema, e Felipe Bento, é, voltado pro São João, né. Voltado pro São João. É o promocional São João. Qual é a música que tem aqui nesse conteúdo, que nunca vai faltar no seu repertório, que ela também consta aqui? Então, tem a, a, as músicas que a gente preparou junina, pra, pra quem adquiriu CD, eu ia curtir, né. Então, vamos fazer uma nessa pegada? Pode ser. Eita, arrasou. Eu tenho segredo, menina, tá dentro do peito, que a noite passada quase sem jeito, pela madrugada eu ia revelar. Foi quando o amor diferente estava nos meus braços, eu lembro o espaço e lá no céu, o estrela cadente se mudar. Eu lembrei das palavras doces, um dia eu falei pra alguém, que tanto, que tanto meu irmão me beijou como ninguém, e flutuou nos meus braços, e o nosso segredo é desconfidenciando, sem evitar. Música boa. Eu acho que uma pessoa do Nordeste que tem essa época não cantar, o artista, eu acho que ele não tá vivendo aqui no nosso Nordeste, né. Onde é que o Felipe Bento vai estar hoje, fora a sua agenda, o seu aniversário e o final de semana? Tem uma agenda? Então, esse final de semana tá voltado mais pra mim mesmo, né. Hoje eu vou fazer meu aniversário lá. Hoje você dá aquele pirote. Amanhã eu vou viajar, fazer uma viagem com a família, com amigos. Mas semana que vem tem agenda, a gente vai estar lá na barca Nordestina, no dia 23. Se quiser acompanhar um repertório acústico, pode ir lá que vai ser muito bom. Que legal. Quem quer contratar o seu show? Instagram, telefone de contato? Então, vai no Instagram, é underline Felipe Bento, né, segue a gente. Vai ser um prazer imenso receber vocês nas nossas redes sociais. E pra contratar, liga, é 99607-9492. Liga aí, gente. Vamos fazer a alegria de quem faz, né. Felipe, de onde surgiu o desejo por música na sua vida? Então, tudo começou na igreja, né. É uma coisa que, na minha opinião, vem de Deus. É um dom de Deus. Ele nos presenteou e a gente tá pondo em prática esse dom. Que bacana. E existe pro Felipe Bento uma pegada, um estilo próprio, adotado? Tipo, eu gosto do MPB, eu gosto do rock, eu gosto do forró, eu gosto do pagode. Você se identifica com algum ritmo ou você é aquele que curte tudo? Eu me identifico, sim. Eu curto muito o sertanejo, já com uma mescla de forró, né. Então é forronejo, né. É, o forronejo. Vai do raiz ao atual. É o rito que a gente curte e coloca em prática no dia a dia. Que legal. Então, a escolha do seu repertório é baseada nessa pegada aí? Existe alguém que lhe dá uma assessoria ou todas as músicas? O ingrediente aqui foi feito pelas suas mãos e pelo seu pensamento? Assim, é um pouco de cada, né. Existem pessoas, sim, que nos ajudam, que opinam. Eu procuro também ver o gosto das pessoas que admiram o nosso trabalho, que acompanham a gente no dia a dia. Como também o meu gosto também, né. É como eu disse. É uma mistura. É uma mistura. E o tempero acaba sempre dando sucesso, né. É verdade. Vamos voltar a falar de hoje lá do Quinta de Maria. A partir de que horas você está recebendo os convidados, né. Então. Existe um preço que alguém vai pagar para entrar? Deixa essas informações aqui. Posso deixar, sim. O evento vai começar às 9 da noite, às 21 horas. O Willi Vaqueiro vai estar pronto de 9 e meia. O aniversariante só vai entrar às 0 horas, então. É porque, na verdade, o meu aniversário é dia 17. Aí eu já tive essa ideia para virar à noite e já começar a cantar no dia mesmo, né. No caso, virando, já está no dia, no meu dia. E a gente vai fazer a festa até a hora que Deus quiser. Que legal. Alguém que você gostaria de agradecer, que está junto com você nesse projeto de hoje? Sim, posso agradecer, sim. É o pessoal do Quinta de Maria, que abriu as portas para a gente. É o Alisson Gomes, a Dira Lina, que sempre está nos apoiando. São parceiros do seu projeto, né. E você sempre é convidado lá do Quinta, né. Toda a programação do Quinta eu vejo o Felipe Bento. É, assim, é uma aliança que a gente fez desde quando o Quinta abriu, né. Desde quando ele inaugurou, a gente está sempre cantando e está sempre enchendo a casa. Então, isso eu creio que gerou um carinho. É sinônimo de uma parceria bacana, né. Um carinho tanto da gente para eles quanto deles para a gente, entendeu. Felipe, fala para a gente uma coisa. Como é que vocês lidam, músicos? A Jéssica está aqui nos nossos estúdios, vai entrar daqui a pouco ao vivo com a gente também. Como é que vocês lidam para não existir rivalidade? Porque, de qualquer forma, eu como contratante, vou lhe contratar para um show, você vai arrasar. Depois eu contrato a Jéssica, ela vai arrasar. Depois eu contrato um que não vai arrasar. E a gente tem que agradar a todos. Como é feito entre vocês, músicos? Existe rivalidade ou existe mais parceria que rivalidade? Rapaz, é um pouco de cada coisa, né. Mas eu vou falar de mim. Eu, particularmente falando, eu procuro sempre ter união. Eu procuro sempre estar junto com meus amigos músicos. Eu procuro sempre não ter rivalidade. Não entrar em contrito. E poder fazer meu trabalho. Eu acredito assim, que todos precisam de todos para poder chegar onde quer chegar. Ninguém é nada sozinho. É, ninguém é nada sozinho. Então, a gente procura sempre estar unido e poder crescer, né. Um ajudando o outro e chegar onde a gente quer chegar. Eu acho que a lei e o caminho é sempre seguido assim, né. Dia 6 de setembro, você vai estar junto comigo. Já é a minha vez da gente. Vou completar aí meus 14 aninhos de vida. Queria lhe agradecer. O programa Mega Star está sempre de portas abertas aqui através do canal 10 da Ops TV. E eu queria me despedir desse bloco ao som de Felipe Silva. Oh, perdão. Felipe Bento. Todo mundo confunde. Vamos fazer. São dois Filipes queridos. A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dela. Na minha vida. E quanto mais eu corro atrás, mais ele pisa. Então é assim. Se por ela sou sem pausa. Se quiser me amar. Também vai sofrer nessa bagaça. E quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Vou pro comercial. Daqui a pouco tem ela falando de música também. Seu DVD, Jéssica Iturada, Felipe Bento, ao vivo aqui. Eu volto já já. Todo mundo vai sofrer. Você quer não querer ir. Ops Telecom. Levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade. E TV em alta definição. Com planos a partir de cento e vinte e nove reais. Com mais de cento e oito canais em HD. Ligue trinta e cinco, vinte e nove, vinte e três, vinte e quatro. E nove, nove nove quatro quatro, oito oito meia três. E assim o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Fala galera, Carlos Machado passando aqui por Arapiraca. E eu como um bom carioca, fã de açaí. Olha o que eu encontrei aqui. Boa açaí. Só que aqui, o açaí é de verdade. É açaí purinho mesmo. Eu recomendo. E o que eu achei mais bacana. Você pode se servir self-service com qualidade. Produto pasteurizado. E eu, eu vou de granola com qualidade. Aqui em Arapiraca e também em Parnamirim. Boa açaí. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho. Um café bom para colocar a conversa em dia. E bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim. Forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa. Escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. De volta ao seu programa das estrelas. Estúdio lotado aqui, cheio de gente bonita. Mas com essa transmissão bacana ao vivo todas as sextas-feiras. Aqui às 15h10. No seu programa das estrelas. Aqui na TV Ops. Vamos falar agora com ela que é do babado. Que arrasa, que arrebenta. Vai falar de seu DVD que vai... Já está gerando muitas expectativas, né Jéssica e banda? Olá, Bira. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Ops, né? Cantora está muito feliz em estar aqui. Que legal. Bira está com a riva de mim, minha gente. Só chama, chama. Estafa, passou. E eu nunca chego aqui, né? Mas hoje parei por aqui, loira, né? Por isso que a gente fica loira, querido, é outro nível. Foi pré-meditado, então, né? Eu só vou quando eu estiver loira. Foi. Eu disse, não, tu tem que estar com a última lá em cima. Aparecer na TV, né? Que legal. O pessoal não focar na gordinha, só ficar no cabelo. No cabelo da cantora. Fala pra gente desse seu DVD aí. Desse lançamento de produção. Do que é que está por vir? Eu fiquei, assim, lisonjeada quando a gente lançou o projeto. Porque eu lancei ele de uma forma pequena. E ele se tornou muito maior do que eu imaginei. Eu estou vendo já aqui em todas as produções. A gente entra em cena contratando equipe, descontratando. Isso é bom. É. Mas, assim, é a realização de um sonho meu. É a gravação desse DVD, eu acho, pra qualquer artista. E por eu ser filha da terra de Arapiraque, eu quero levar meu nome pra Lagoas, pra o Nordeste, pra o Brasil, pro mundo. Por que não, né? A gente tem que confiar um pouco no nosso trabalho. Eu tenho uma equipe hoje muito boa que me acompanha. E quando as pessoas me perguntavam por que eu colocava o nome Jéssica Banda, é porque o cantor sem a banda não é nada. É verdade. Então, não adianta dizer Jéssica, não sei o que não é Jéssica Banda. Eu preciso da minha banda pra ter aquela roupagem diferente. Mas, assim, o que as pessoas podem esperar do meu DVD é algo inovador e algo bem do Babado. Que bacana. Então, se é do Babado, o que é que vai ter nesse repertório aí, que também vem novidades, né? É, vem música autoral. A gente tá com a música Cinco Minutos, que é uma música bem diferenciada. E também, eu costumo dizer que esse DVD vai ser de verdade a forma de eu mostrar a Lagoas que banda, pra ser banda, não precisa só seguir um estilo. Mas ela tem que trazer o povo pra perto. Meu repertório, ele tem de tudo um pouco. Eu toco do reggae, do axé, ao forro romântico, ao forro das antigas, pra já trazer todo esse público maravilhoso. Então, o meu DVD, ele vai ser um mix disso tudo, com artistas, que a gente convidou também, que são todos esse mix. Mas já, já, a gente vai falar desses artistas, porque eu quero agora ouvir sua voz. Canta pra gente aí uma música. Vamos começar qual, Eloy? Das antigas, né? Das antigas. Das antigas. O Eloy já disse que é sócio aqui. Eloy, bem-vindo sempre. Sem você eu não teria Motivo algum para viver Feliz Quantas vezes te falei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Porque eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode O Beira canta também, viu, gente? Eu enrolo Canta comigo Eu tô sem voz, eu tô no meu rosto Eu te quero, amor Eu sempre fui Sou O Seu verdadeiro Amor Amor Não Deixe tudo Pra Depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Jéssica e banda Alvi Porque uma Jéssica sem a banda Não é ninguém Isso mesmo, Beira Assim, muito feliz De estar participando do seu programa Você a cada ano também Evoluindo muito Que legal Como apresentador Eu acho que poucas pessoas Param pra falar isso também pra você É As poucas que falam Eu fico feliz E eu acho bacana A gente ter esse feedback também Então assim, a gente como artista A gente sempre vem Aonde a gente se sente acolhido E eu me sinto muito acolhida Você tem uma energia boa Que eu gosto Quando eu falei pra você Que eu estava com raiva É porque eu queria você aqui Perto de mim Eu sei Mas eu tô aqui Fala pra gente aí Desses convidados Que vão compor o seu DVD O dia 26 de outubro Em especial É o meu aniversário E todos os anos Eu sempre faço o meu B-Day E chamo artistas da Terra Pra participar comigo E esse ano Eu quis fazer uma coisa Diferenciada, né Por que não pôr do sol Com todo mundo reunido Tomando muitas cachaças Bebendo Falando de amor E se apaixonando, né Essa é a melhor parte Porque ali é uma oportunidade Principalmente quem estiver solteiro Já vai preparado pro dia 26 Arrumar um boy Uma boyzinha Então Aí eu quis convidar pessoas Que eu gosto do trabalho Porque eu acho que Pra nossa festa A gente só chama realmente Que a gente gosta Tenho carinho e respeito Chamei Milani Hora Porque pra mim Ela é uma artista Hoje completa E representou Alagoas Divinamente A nível nacional No The Voice E eu acompanho Milani Participou também De a Timbalada, né E eu acompanho Milani Muito antes Quando ela participava Do projeto Sesc Que veio aqui pra Arapirá Que eu já achava Ela muito linda O jeito dela cantar E eu sempre quis Um dia dividir o palco com ela E por que não No meu aniversário, né Dentro do meu DVD Também tá o Pascoal Zé Neto Irã Silva Eu tenho o Bruninho também Que eu acho fantástico Na área dele Que é aquele axé Rapazola Ele é diferenciado Bruninho Ele tem um quê Diferenciado Tem Garota Sertaneja Comigo As meninas são lindas As meninas do Garota Sertaneja Me perdoe aqui Atrapalha Elas são do babado Elas cantaram ontem Animando aí O Ares Essa é Fashion Day A GK Disse que amou As meninas Realmente elas são top São Além de ser lindas São talentosas E são representantes Hoje da área Sertaneja Em Alagoas Então eu precisava delas Também pra compor A grade do meu DVD E tem também Berg Que vai estar junto comigo Tem a Laís De Forromodelo Também Que tem o mesmo estilo Da cantora Bem diferenciada Que vai estar comigo também E mais participações Vai ter também Pagode iniciando lá Então por ser prainha A galera do Jet Clube Marcelo e Alagoas Vai estar presente Então a gente vai colocar Pagode, DJ Por do Sol Sax Vai ser uma coisa Bem clean mesmo E a gente vai estar lá Cobrindo pra mostrar Aqui logo logo Todo mundo cobrindo Rafaela já vai entrar Comigo num palco Desfilando né Já intimou aqui ao vivo E eu já tinha falado Pra ela Ah falando de intimação Vou intimar ela Porque ela intimou a Rafa Dia 6 de setembro Acho que a sociedade Já está sabendo Do meu nível né Do meu B-Day E eu só vou pro seu Se você prometer Aqui no ar Que você vai para o meu Vou Bira Franklin Eu tenho dois eventos no dia Mas eu vou chegar No seu evento Tudo certo E nada errado Então é isso Assim Pessoas maravilhosas O público Abraçou com carinho Eu já tenho mais de 700 nomes Na minha lista Então assim Muita gente Todos de Arapiraca Querendo participar Outros a confirmar E está aberto O evento é gratuito Mas é só pra convidados Não é aberto no geral Porque senão vai vir muita gente Mas quem quiser participar Entre em contato Com a minha produção O contato está no Instagram E lá pode participar Levar o parente O namorado O ficante Pra ir participar Com o meio da gravação Que vai ser um sucesso Com fé em Deus Porque Deus está na frente Ah sempre Onde Deus habita Não tem como dar errado Então vamos fazer mais uma música Pro público de casa Sucesso da Ana Catarina Que na verdade A música é das meninas A nível nacional Maiara e Maraíza Mas pegou na boca dela E a galera sempre toca e pede E se é só frente A gente toca né Vamos lá Jéssica e banda ao vivo Saudade quando minha pergunta Tinha uma resposta Quando eu dizia oi Meu bem na mesma hora E hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas No seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas No seu beijo Volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo Volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo Vem que eu deixo É só chegar né Jéssica Que bacana Essa é aquela música Pode dar uma indireta pra alguém querido Você olha pra pessoa Eu deixo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Eu te amo e você nem tchum Mas estamos ali Fala pra gente uma coisa Jéssica Eu fiz uma pergunta ao Felipe Quero fazer a você também Qual o seu estilo musical Musicalmente falando Tudo que anima Se for um brega E que anime Eu gosto Se for um axé Eu gosto Se for um forró Eu gosto Eu costumo dizer Que hoje eu não me considero Uma das melhores cantoras da cidade Mas hoje eu tenho plena convicção Com o meu contratante Que na hora que me contrata Eu animo Por quê? Porque uma festa Se a animação Não tem Não tem sentido Não adianta você Assim como cantor Achar Porque o seu cantor Só a última coisa Pode ser até um além Mesmo que ele faça bem Se eu dizer Acunha E Tami Já animar Já tá tudo certo Mesmo no calmo Você pode animar Então assim Eu costumo dizer Meu contratante Que eu animo E eu gosto muito de animar E isso vocês vão notar No meu DVD Vai ser animação Vai ser energia Eu quero um público lindo Porque esse público É o que vai fazer O DVD ser um sucesso Agora por que o seu DVD Vai ser do babado? Fala pra gente Porque vai ser um pôr do sol Porque vai ser Em um cartão postal de Alagoas Que é lá na Barra Nova No P.E.08 No P.E.08 Flavinho Meu querido Aquele abraço enorme Para o proprietário do local E porque vai ter o público Que me adora Eu acho Bira Que a gente como artista Sem ter o público Que é uma gente próxima A gente não faz nada E quando eu falei do DVD Todo mundo disse Jéssica Eu tinha várias coisas Mas marquei para estar com você Porque pra mim Que lhe acompanha É um momento único Então não tem por que não ser Uma coisa do babado Babado é uma coisa De energia boa Babado é Não confundam Viu gente Babado é coisas bacanas É tipo Lacrou Fechou Que babado É do babado A Rafaela É do babado Linda Esse rapaz que chegou agora É do babado Fala pra gente Quem quer encontrar Essa mulher do babado Hoje e amanhã Esse final de semana Onde é que vai ter Jéssica e banda Eita muito bom Hoje eu estou no Praia Mar Fazendo aquele sertanejo Vamos passar lá Amanhã eu estou No Arapiraca Garden Shopping No show gratuito Um pocket show Um pocket show Lá pra galera curtir E dia 31 Desse mês de agosto Eu estou em nome Da prefeitura municipal Fazendo encerramento Das festividades Da juventude Aqui de Arapiraca Lá no bosque Gratuito pra todo mundo Curtir com a cantora E dançar lá no palco Vai ser top demais Que bacana Vai sim Jéssica Fala pra gente A gente sempre encerra Os quadros Falando de gratidão A gratidão Da Jéssica e banda De hoje vai pra quem Primeiro pra Deus Que sempre me dá força E nunca desistir A gente leva na vida Muitos não E muitas palavras Que às vezes Que dói Nos estimulam Mas a mesma hora A gente fala assim Eu tenho um Deus Que ele me dá força Me dá saúde Então eu tenho que correr atrás Porque a gente consegue Algumas coisas Virem E as pessoas dizem assim Nossa Ali foi sorte Ali foi sorte Você não tá aqui por sorte Eu não estou aqui por sorte A gente tá porque a gente acredita E Deus Ele sempre nos dá oportunidades Eu digo o seguinte Que eu tenho um relacionamento Muito sério com Deus Quando eu penso que Deus Não está comigo Aí que ele diz assim Eu sou Eu não lhe disse Eu não lhe disse Você é minha filha E ele me honra É verdade Você agora encheu Até o meu coração De felicidade Sem Deus A gente não é nada E depois Agradecer a todos vocês Olha essa semana Eu vou lhe compartilhar uma coisa Você nem sabe Essa semana eu recebi uma foto De uma fã E eu não acreditava nisso Ela fez uma tatuagem inteira Assim Da perna inteira Com o nome Jéssica Banda Depois eu lhe mostro em off E eu disse Eu disse Sério que tu fez isso Ela falou assim Sério Jéssica Eu sou sua fã Muito tempo E acompanho Mulher é só falar que me amava Tava tudo certo Não precisava tatuar Porque assim É muito sério É um amor verdadeiro E assim Eu me considerei muito grande Sabe Na hora que ela me mostrou Porque é um ato de carinho Muito forte E assim Não só por ela Mas todo mundo que me acompanha Que chega no direct E fala palavras Eu me emociono toda hora Que legal Eu choro toda hora Como você se vê então Nessa crescente Que vai a sua carreira Do que você começou E o que você está almejando Até hoje Que vem pro futuro Realizada Se hoje eu parasse Se eu parasse de cantar Eu chegaria Aonde eu queria Ser reconhecida Dentro da minha cidade Ter carinho das pessoas Mas assim O que eu conquistar mais Vai ser porque Deus está dando Essa oportunidade E assim Hoje o meu maior foco É representar Alagoas É chegar em outros estados E dizer que sou de Alagoas Que sou de Arapiraca Eu sou aquela pessoa Bem patriota Eu também tenho isso em mim Eu falo que sou de Arapiraca mesmo Eu defendo a minha origem Sou da terra do fumo Cheguei já no sul O pessoal ficava Vangando muito do sotaque Eu nem aí Eu sou de Alagoas mesmo É uma troca de cultura Quando a gente chega lá fora É Mas o pessoal tem um preconceito Com o nordestinho Não viu o nordeste Mas é isso A gente tem que se destacar Geralmente o pessoal pergunta Tem certeza que você é de Arapiraca Eu digo que sou Né Tipo Eles ficam impressionados Mas eu realmente sou de Arapiraca E tenho muito orgulho daqui Legal A gente tem orgulho de estar aqui com você Mostrando essa cultura O que é da terra É da gente Eu falei com Jessica Ibanda Queria que você cantasse a última Para a gente se despedir Do programa de hoje Em alto estilo A última Eu vou deixar aquele clima assim Já que você está na sua casa Assistindo a TV Ops Se está friozinho Eu quero começar a esquentar Né Eloy Fazer um estilo mais praeiro E isso vai rolar no meu DVD Viu Imagina você na praia comigo Curtindo o melhor do Axé O que é da terra Ao vivo Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá Não dá Não dá Não dá Só sei Que o corpo estremece As pernas desobedecem Impacientemente A gente dança E a mãozinha Vai vira Franklin Quando passa Eu vou atrás Eu só sei Que a Jéssica Ibanda É bom demais Gente, eu fico por aqui Fecha que vem Tem mais emoção na sua tela Jéssica Ibanda Um beijo Beijo a você pelo carinho Da sua audiência Eu Dia 26 de outubro No Pia 08 Gravação do meu DVD É nada Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto